Coisas da vida, o meu ex quer virar o meu amigo Isso complica, bate saudade e às vezes a gente fica Ele gosta dessa futaria, liga todo dia querendo jogar papim Já tô ligada que esse cara é mó safado, é desculpa do danado querendo colar aqui Vou sent, vou sent, vou sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, mais uma vez dei pro meu ex Puta que pariu, mas tem saudade do meu ex Vou sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, mais uma vez dei pro meu ex Puta que pariu, mas tem saudade do meu ex Vou sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, mais uma vez dei pro meu ex Puta que pariu, mas tem saudade do meu ex Vou sentando outra vez, vou quicando outra vez Puta que pariu, mais uma vez dei pro meu ex Puta que pariu, matei saudade do meu ex Pone azar, pone azar Coisas da vida, o meu ex quer virar o meu amigo Isso complica, bate saudade e as vezes a gente fica E gosta dessa putaria, liga todo dia querendo jogar papim Já tô ligada que esse cara é mó safado, é desculpa do danado querendo colar aqui Vou sentando, vou sentando, vou sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, mais uma vez dei pro meu ex Puta que pariu, matei saudade do meu ex Vou sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, mais uma vez dei pro meu ex Puta que pariu, matei saudade do meu ex Vou sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, mais uma vez dei pro meu ex Puta que pariu, matei saudade do meu ex Vou sentando outra vez, vou quicando outra vez Puta que pariu, mais uma vez dei pro meu ex Puta que pariu, mas tem saudade do meu ex E aí, quanto o JVC, caralho, fó lança brabo Biambulado Biambulado